E aí pessoal, tudo bem com vocês? Qual que vocês estão? Vocês já assistiram a esse anime? Dom Drácula Criado pelo mestre Osama Tezuka em 1979 e passou pela primeira vez na TV em 1982. E o mangá surgiu pela primeira vez também na revista Week Johnny Champion, sobre isso em Blackjack. Também é uma criação do mestre Osama Tezuka. E o personagem Dom Drácula é baseado no personagem criado pelo Bram Stalker em 1897. Pessoal, antes de irmos para a história do anime, eu vou contar um pouco da história do personagem que inspirou o Bram Stalker a criar o Drácula dele. Vlad III Drácula, mais conhecido como Vlad Tapes ou Empalador, governou a Valáquia, uma província que ocupava quase todo o sul da Romênia, no século XV. Ele nasceu na Romênia em 1431. Vlad III morreu misteriosamente e ele tinha 45 anos. Para a maior parte dos romenos, o Conde representa coragem, bravura e amor pelo país. A dezena de estátuas, nome de ruas e demais homenagens pela Romênia. Aliás, uma das formas que ele matava os seus rivais, eles os empalavam em uma estaca. Esse foi um pequeno resumo do resumo da onde Bram Stalker tirou a história para criar o Conde Drácula dele. Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Agora vamos retomar a história. Dom Drácula passou no Brasil pela primeira vez em 1984, na extinta Rede Manchete, no programa Clube da Criança. Mesmo com oito episódios, ele ficou no ar durante três anos e depois voltou a dar as caras na TV Brasileira, na rede CNT. Agora, vamos para a história? Dom Drácula é um vampiro totalmente atrapalhado. Eu tinha como principal objetivo procurar garotas bonitas para sugar seu sangue. Mas para a maioria das vezes não tinha competência para isso. Acabassem contentando em tomar sangue industrializado. E temos sua filha Sangria e seu servo Igor. E Dom Drácula sai da Transilvânia para morar no Japão. Tudo o que precisava para fugir do caçador hippie Von Helsing. Que é o maior objetivo na sua vida é exterminar vampiros. Como se não bastasse ter Von Helsing, no seu pé Dom Drácula ainda tem que encarar a blonda. E também temos a narração do morceguinho Yasubi, que era também mensageiro. Dom Drácula foi inicialmente planejado para ter 26 episódios. Aí eles só finalizaram 8 episódios. Aí vocês me perguntam, por que não fizeram mais episódios do Dom Drácula? Aí eu respondo, não sei. O motivo foi porque a agência de publicidade faliu na época que os episódios eram feitos. E Dom Drácula captura bem a comédia típica dos americanos, nos anos 70. Em situações cômicas e até bizarras. Falando em comédia americana, temos um filme que se inspirou no anime Dom Drácula para criar algumas cenas e algumas piadas do filme. Drácula Morto Mas Feliz de 1995, com Leslie Nielsen no papel principal. Além de satirizar o anime do Drácula, faz referências ao Drácula de Bela Lugosi de 1931 e ao The Gary Oldman de 92. Até a próxima jornada. Fiquem com Deus. E também fiquem com o próximo anime. Tchau, pessoal. Tem que dar uma saída agora. Tchau. Tchau.